Uma professora induziu seus alunos a fazer caricaturas comparando o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e o ex-mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump, a palhaços. O ato ocorreu durante uma aula virtual para os alunos da Escola Municipal José Vieira Mendonça, em Três Pontas, Minas Gerais. A transmissão foi feita no dia 16 de fevereiro de 2021. Os alunos que estudam no local estão matriculados entre a primeira e a nona série do ensino fundamental, que tendem a ser cursadas por crianças que têm entre 6 e 14 anos de idade. Vamos acompanhar. O tema do carnaval desse ano, o tema, como nós não temos escolas, né, passando na TV, o tema nosso vai ser o palhaço. E nós vamos fazer uma caricatura, que daqui a pouco eu vou postar passo a passo como fazer, é muito simples. E nós vamos fazer uma analogia, quer dizer, uma comparação. entre o presidente Donald Trump, que eu recortei uma gravura, coloquei a mãozinha para baixo, porque ele saiu da presidência com um dos maiores índices de rejeição da história dos Estados Unidos. E eu coloquei, né, do lado de cá, um recorte de palhaço, cujo tema também é o palhaço, né, em alusão ao nosso atual presidente Jair Bolsonaro, que é um dos presidentes com o maior índice de rejeição no momento, porque até agora, com dois anos de governo, ele não tem nenhum projeto para a economia, para a educação, para a cultura, para o meio ambiente. Não, a gente acabou de assistir, acima de tudo, um festival de ignorância, né, e você vê um festival de ignorância, é proferido por uma professora, é a completa desesperança, né. Ela tem duas coisas, ela é covarde porque ela se ampara numa literatura, né, que se criou em torno aí desses personagens. O fenômeno Trump, nos Estados Unidos, você tem que analisar pelo que foi o governo Trump, né. E o governo Trump é um governo que, sinto estragar aí a brincadeirinha de elite, isso é uma brincadeirinha de elite, né. Ele foi um governo de liberdade e positivo para as camadas mais baixas da população. Isso não sou eu que quero, não. Isso foi o que aconteceu. E ela disse também que o presidente Bolsonaro não tem projeto para a economia. Ela não tem nenhuma ideia, ouviu o Galo cantar, não sabe aonde, né. Ela liga a televisão, vê jornal, etc., e vê isso que nós vimos acontecer na Câmara dos Deputados. Nós estamos vendo isso, um cerco, né, de... Não é nem ideológico isso, Vitor. Isso é um carnaval, isso sim, um carnaval retórico, de fingir que tem uma figura, ou outra, ou uma terceira.